E também usar os microfones que são os condensadores, aqueles com cara mesmo de estúdio. Acho que eu tenho um aqui. Deixa eu pegar. Tá vindo, tá vindo? Aí, aqui, ó. Esses bonitão aqui, ó. Esses microfones, eles são mais específicos para uma situação, por exemplo, de captação de ambiência. Coloca ele mais na região do seu rosto, que ele vai dar um foco legal. Mais um pouco mais para trás. Mas é bonito, hein? Então, esse tipo de microfone, por exemplo, ele é mais voltado para captação no palco, né? Pensado em questão de ambiência. Você captar, por exemplo, overs de bateria. Você captar coral. Você captar naipes de instrumentos, né? Cordas, enfim. Sopro, né? Sopro. Mas com um certo cuidado, porque ele é um microfone muito sensível, né? Então, não é só sair colocando qualquer condensador onde você quiser, porque senão você pode ter um problema muito grande com microfonia. Então, realmente, assim, eu diria que a proporção é mais o dinâmico dentro do ao vivo do que o condensador. Quando a gente fala do ao vivo. Quando a gente fala do estúdio, é um contrário, né? O condensador, ele é muito mais utilizado dentro do estúdio, principalmente pela qualidade sonora, a sensibilidade ali dos timbres, dos harmônicos que a gente tem dentro de um microfone condensador. Então, é bem legal você começar a estudar cada vez mais sobre microfones, porque é a base, né? É onde vai converter.